Vou fazer uma crítica aqui ao ídolo do Corinthians e é complicado fazer crítica a ídolo porque normalmente 90% dos torcedores ficam contra você e você realmente vira um alvo. Mas parem para pensar no seguinte, vocês viram o Cássio esbravejando e reclamando de erro individual depois que o Corinthians tomou os gols do Internacional, tanto o primeiro quanto o segundo? Quantas vezes você viu o Cássio esbravejando quando Fagner, Fábio Santos, Gil ou algum medalhão falhou em algum gol? Agora se fosse o Matheus Bidu, que eu acho que até o motivo dele não jogar na lateral é esse, toda vez que o Bidu joga o Cássio passa o jogo todo xingando ele, Cássio e Gil. Se fosse, sei lá, Murilo, Caetano ou qualquer jogador da base, Léo Maná, o que ele teria ouvido do Cássio, do Gil e de companhia depois de um gol? Então fica aí a reflexão, comecem a observar a reação do Cássio. Muita gente acha que isso não dá nada, mas isso mina completamente a confiança dos jogadores. E é por isso que existe uma dificuldade na renovação de muitas posições dentro do Corinthians. Não é só porque o jogador sente, porque a camisa é pesada, é porque os ídolos, os medalhões, eles se protegem também. Fica aí a dica para vocês perceberem nos próximos jogos quando o Corinthians toma gol. Tchau. Tchau.